Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular de 2013 para o primeiro semestre da Universidade Federal do Tocantins. Eu vou fazer agora a questão número 3. A questão fala assim, a força de atrito estático é uma das forças responsáveis por manter um automóvel na trajetória quando esse faz uma curva. Algumas estradas possuem as curvas inclinadas. Ver figura. Um efeito da inclinação da curva E. Então, se a gente for pensar aqui, a gente pode fazer assim, nesse sentido aqui eu vou colocar o meu eixo Y e nesse sentido aqui eu vou colocar o meu eixo X. Beleza? E aí a gente sabe que o peso tem que ser projetado na direção X e projetado na direção Y, certo? Então, nessa situação, esse aqui passa a ser o eixo do cosseno e esse aqui o eixo do seno. E aí eu posso dizer o seguinte que o meu PX, ele passa a ser P seno do ângulo, no nosso caso aqui, teta. E o meu PY, ele passa a ser P cosseno teta. Beleza? Bom, a gente tem que lembrar o seguinte, que se o carro vai entrar na curva, a gente vai ter aqui uma força de atrito. E a força de atrito, ela é o coeficiente de atrito vezes a normal. Só que a normal é a normal é a reação que a superfície faz no corpo. E nesse caso, a normal vai ser igual ao PY. Só que o PY é igual a P cosseno teta. Então, eu posso dizer que a minha força de atrito vai ser o coeficiente de atrito vezes P cosseno de teta. Beleza? Então, a gente pode dizer o seguinte, que quanto mais inclinada for a pista, ou seja, quanto maior o meu teta, o seu cosseno, ele vai ser menor. Se o cosseno for um valor menor, a força de atrito também vai ser menor. Menos força de atrito e mais angulação, a possibilidade de escorregamento da pista vai ser menor. Então, qual é o efeito da inclinação da curva? Não é aumentar a força de atrito, que a gente viu que aqui ele vai diminuir a força de atrito. Então, essa aqui está errada. Reduzir a força de atrito estático entre os pneus e a estrada. A resposta é a letra B. Beleza? Mas olha a letra C. Reduzir o coeficiente de atrito? O coeficiente de atrito não muda. Então, isso aqui também está errado. Aumentar a conservação da estrada? Não, nada a ver. Reduzir o desgaste do pneu? Não, nada a ver. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, que eu te respondo.